Estamos aqui no túnel, o famoso túnel de Matilde, que a gente vai atravessar. São quantos metros? Ah, não sei não, mas não é muito grande não. Alguns metros na escuridão, que a gente vai passar isso aí. Tem muita gente passando também. Apesar da claustrofobia, vou tentar superar a minha claustrofobia. Não importa. Obrigado.